Música 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 Muitos são os desafios da vida, mas você jovem hoje está convidado a participar conosco De uma história muito linda que você vai conhecer através do escritor Jorge O exemplo que ele nos dá e tudo mais que envolve uma vida de dificuldades Mas que no final, aquilo que poderia ter sido um limão azedo Vai virar uma deliciosa limonada Fiquem conosco Mais uma vez então, na mesa, com convidados super especiais As nossas crianças aqui da escola Nilo Peçanha E o nosso super convidado especialíssimo de hoje, Jorge Martins Empresário, palestrante, ator, escritor Enfim, muito bem-vindo Jorge Que bom ter você aqui conosco hoje Eu que agradeço a oportunidade de estar com esses alunos queridos aqui Porque eles são a razão de ser E também quero dar um bom dia a todo telespectador do programa Designo E eu acho que o nosso programa de hoje vai ser muito profícuo E tomara que o pessoal esteja assistindo aí para ver as perguntas e respostas Para fazer com que a gente use aí as crianças Use o seu cognitivo, o social e o afetivo Isso aí, porque é história que não falta para te contar aqui para nós hoje, né Jorge? É verdade Então eu começo com a nossa repórter Manu Nossa repórter Mirim Que já tem uma pergunta para fazer para o Jorge Porque quem vai entrevistar o Jorge não vai ser eu hoje Vai ser os jovens, né? Danilo Peçanha, tá bom? Vamos lá, Manu? Oi Oi, Manu O que significa família para você? A família para mim é a base de tudo A família continua sendo a base de tudo É o bem mais sagrado que nós temos, né? Então, quando a gente fala em família, a gente fala em valores Ter pai, ter mãe Eu não tive isso porque eu fui menino de rua Eu não tive essa felicidade Porque desde cedo eu tive que me virar Eu morei dois anos e meio aqui em Novo Hamburgo Nas ruas Então eu pude sentir E viver o quão é importante a família Na vida da gente Então eu acho que vocês devem tratar muito bem Vocês devem seguir o passo da família de vocês E a família é tudo que vocês têm É um patrimônio que vocês têm É a família de vocês Esse é um dos ideais sagrados Então, deem valor àquilo que vocês têm Porque se vocês têm uma família Se vocês estão estudando Vocês estão aqui hoje porque vocês têm uma família Então, vocês têm cama Vocês têm comida Vocês têm casa para morar Deem valor para isso Porque eu não tinha nada disso Então, muitas vezes Você acha que se pedir para o pai Uma mãe um bem Um tênis de marca Um notebook Um celular Isso não é tudo O maior patrimônio que os pais podem deixar para vocês A família É o exemplo Então, eu quero que vocês tenham isso em mente Assim como vocês amanhã ou depois Vão ter a família de vocês Os filhos de vocês E vocês botam isso como meta Que o maior presente que vocês podem deixar O maior patrimônio Vai ser o exemplo Isso E essa é a proposta do programa Designo Justamente a gente está aqui Com a mesa postas Para ter essa comunhão E a gente tem falado para o jovem No nosso programa Que é importante Essa reunião familiar na mesa Os valores que tem a mesa É, porque Não podemos criar os filhos Para eles serem ricos Mas sim para eles serem felizes Para ele ter sucesso Isso é o mais importante Com certeza Vocês aprenderem Desde cedo A conhecer a si mesmo Porque muitas vezes Nós queremos conhecer o outro E não conhecemos a nós mesmos Vê o dom que vocês têm Procure estudar E conhecer o dom que vocês têm Porque muitos nascem Moram E não conhecem o seu dom Então Isso é muito importante Que vocês Vivam com a família de vocês Peguem experiência E se preparem para a vida Se preparem para enfrentar As dificuldades Amor ou depois Porque geralmente hoje As famílias não estão criando Seus filhos para enfrentar dificuldades É verdade Vendem a felicidade Como se fosse um direito E lá o mundo é totalmente diferente É verdade É isso aí Quem está com a pergunta número 2 Arthur Arthur pode Quantos anos você tem? 12, né? 12 Então tá Pode ficar à vontade Pra ti Qual é a importância da amizade? A amizade é tudo Eu trago nesse livro A amizade torce por todos os times Amizade é fundamental A única coisa que nós levamos Na nossa vida Não são os bens materiais O que a gente vai levar da vida É o que vai ficar aqui Na memória das pessoas O que tu vai conviver Com os teus amigos O prazer e a felicidade Os momentos de felicidade De prazer E de satisfação Que vocês vão terem juntos Porque os bens materiais A gente vai deixar aqui Nós não vamos levar E tudo aquilo que a gente fizer Vai ficar na memória das pessoas A amizade é muito importante Agora O que é muito importante É você respeitar a amizade Porque se vocês não respeitam a amizade Ela não é adoradora E amigo É aquele que é sincero contigo Não aquele que diz as coisas Pra te agradar Mas seja transparente Seja verdadeiro Muitas vezes ele pode te ferir Muitas vezes ele pode falar O que tu não gosta Mas esse é teu amigo Aquele que fala O que tu não gosta Não o que tu gosta Até quando a pessoa Quando teu amigo Fala certas coisas Que tu não gosta Mas que é importante pra ti Que ele tá sendo sincero Isso serve de base Pra você se autoconhecer E aprender com essas respostas Né? Então Se você não tiver Um contraditório Você não vai aprender Em cima disso Então a amizade É muito importante E a gente respeitar Essas amizades Respeitar os sentidos Os gostos Né? Cada um tem uma maneira de ser E geralmente Até uma família Até um casal Dura Quando a gente se respeita Quando a gente respeita O espaço do outro Né? Porque os direitos Da gente começa Quando começa o direito Do outro Então é muito importante Eu posso gostar do azul Ele pode gostar do vermelho Né? Mas respeitar isso Cada um tem que respeitar O que o outro gosta E muita gente também Não dá valor A amizade E sim as coisas materiais E acham que Tendo um carrinho Ou alguma coisa assim Um brinquedo Uma boneca Acha que vai receber Esse sentimento Que vai ter Essa coisa toda Mas na verdade não Olha só Não importa quem você é Na vida Tá? Não importa se você é um vencedor Porque a vida Sempre vai te surpreender É verdade E um dia Um dia Independente pra onde você vá Independente de quem você é Um dia você vai precisar Alguém do teu lado E não esqueçam nunca disso E no colégio tem essas coisas Assim né? Você é amigo dela Porque ela é mais Bonitinha E essa ali é toda descolada Vocês veem isso Vocês percebem isso Muito no dia a dia de vocês Quem responde? Jennifer? Pode ser Sim Lá na escola A gente vê sempre isso Porque É normal as crianças Gostarem dos outros Pelo que os outros têm Não pelos que eles são É verdade Porque a felicidade A gente não consegue Ser feliz sozinho A gente só consegue ser feliz A felicidade só é plena E completa Quando o outro também é feliz Eu neste caso Eu sou assim Eu só me sinto feliz E realizado Quando eu vejo Que os outros são felizes Quando você falou De respeito Numa amizade Em qualquer relacionamento Entre duas pessoas Ou um grupo Respeito mútuo Porque não adianta Um só ter respeito Pelo outro E o outro Ser desrespeitoso É que nem uma conta De vezes Qualquer número Infinitos números Vezes zero É zero Não adianta Não adianta ter o esforço Só de um lado É verdade Por isso que vocês Têm que cuidar muito As atitudes de vocês A vida de vocês A retidão Né? Por quê? Porque vocês também Têm que se dar o respeito Fazer com que as pessoas Respeitem vocês Então isso é muito importante As atitudes que vocês vão tomar Agora a amizade é fundamental Em qualquer lugar Você sempre vai precisar De alguém na vida de vocês Se eu não tivesse as pessoas Eu não estaria aqui hoje Se eu estou aqui hoje Sou professor Sou psicólogo Sou empresário Sou ator E etc Por quê? E vivi 5, 6 anos nas ruas Dormindo em carro Sem me terem abandonado Porque me ajudaram Alguém me alcançava Um pedaço de pau Então A superação E a solidariedade Elas estão juntas Então Se eu peço uma coisa pra vocês É que nunca olhe com desprezo Pra ninguém Porque as vezes O olhar da desprezo Pode acabar com a outra pessoa E isso hoje Boring e desprezo Tem muito em sala de aula Eu fui muito discriminado Mandava sentar lá no fundo Da sala de aula Eu tentava roubar a merenda Dos coleguinhas Porque eu tinha fome Eu apanhava Eu ficava de castigo Atrás da porta Olhando pro quadro negro Quer dizer Eu fui muito penalizado Por passar o que eu passava Porque eu ia urinado Eu não tinha material escolar Eu não tinha nada E vejam bem Vocês não passam por nada disso hoje Então Tenham consciência Valorize o que vocês têm Valorize a família Que vocês têm Que experiência né Jorge E um grande amigo É um presente de Deus É muito importante A gente ter bons amigos Amigos que nos deem Conselhos bons E como disse Bons conselhos Sim na parte De empurrar pra frente Não de recriminar Recriminar né Porque é muito fácil Apontar o dedo Um pro outro As vezes eu pergunto Como é que tu chegou até aqui Porque eu sempre Cuidei das minhas companhias Se tem alguma coisa Que eu posso deixar pra vocês É isso Cuidem das companhias Se vocês notarem Verem que certas companhias Não servem pra vocês Se afastem Porque muitas vezes A gente quer ajudar E acaba caindo junto Hoje as drogas A criminalidade Vocês vejam bem Eu tinha tudo Pra ser um criminoso Tá nas drogas E não sou um drogado Nunca fui um drogado Nunca fui um criminoso Sempre fui um trabalhador Porque eu pendico O caminho do bem Porque a vida Eu ofereci dois caminhos Pra vocês O caminho do bem E o caminho do mal É isso aí E vocês são responsáveis Pelos atos de vocês Se vocês souberem Quem vai ser responsável Vocês olhem no espelho Que são vocês Porque a vida Não é um destino A vida é um caminho E vocês são arquitetas de caminho Cada um com a sua atitude Isso aí Luana está com a pergunta Número 3 Luana, o que você tem Pra perguntar? Você tem quantos anos, Luana? 11 Pode perguntar pro Jorge Como se enfrenta Circunstâncias Muito adversas As nossas capacidades? Buscar dentro de si mesmo Como que nós vamos Buscar dentro de si mesmo? Eu acho Que o que me ajudou muito E isso é imprescindível É a fé Outra coisa É vocês terem consciência De que vocês Têm todas as capacidades possíveis Nunca se julguem Inferior a ninguém Que vocês são burros Que vocês não vão conseguir E nunca digam isso pra ninguém Porque todos vocês Têm uma potencialidade Cada um tem um dom Um pode ser um bailarino Pode ser médico Pode ser professor Advogado Enfim Eu não sabia que eu ia conseguir Fazer tantas coisas ao mesmo tempo Mas a vida me ensinou Mas vocês tem tudo Que eu não tive Vocês tem tudo nas mãos pra conseguir Então Vocês tem potencialidade Procurem descobrir dentro de vocês Do que vocês gostam Qual o potencial de vocês E trabalhar em cima disso Não pelo dinheiro Não pelo dinheiro Mas pelo sucesso Pela felicidade Pelo bem estar de vocês Porque o dinheiro É uma consequência Então A fé é muito importante Acredite em um ser superior Acredite em Deus Porque na hora de desespero Quando eu sentava naquela escada ali Na Vento Gonçalves Que eu fiz ali meus 12 pra 13 anos E olhava pra cima e pedia pra Deus me ajudar Aquilo me dava muita força A promessa que eu fiz pra minha avó De que eu ia conseguir De que eu não ia ser um bandido Eu ia ter marginal Isso que eu não tinha onde comer Eu não tinha onde morar Eu não tinha onde dormir Quando a igreja batia o sino Me dava um desespero Porque eu tinha fome E não tinha onde dormir Onde é que eu vou dormir hoje à noite Então Notem bem Vocês tem tudo isso Somos privilegiados Então favorizem isso Que vocês tem Isso aí Dentro dessa questão de adversidade Nós temos uma matéria Com o pessoal do colégio Wolfram Metzler Que nós gravamos com eles E agora nós vamos conferir com vocês Estudei lá Estudou lá Jorge Agora nós vamos conferir O que os alunos falaram pra nós Quais são os teus desafios? Eu acho assim Que muita gente fala Que muitas vezes adolescentes Ai, não são estudiosos Só gostam de ficar nas redes sociais E perdendo tempo Digamos assim Eu acho que isso não é verdade Porque tem muita gente inteligente Que muitas vezes São desacreditadas Porque ai, são adolescentes Não sabem de nada Então assim Eu acho que a gente Não precisa se sentir Com medo De demonstrar O nosso potencial E crescer cada vez mais E mostrar que os jovens Sim, podem ser inteligentes E conseguir Coisas que adultos Também conseguem E tu Pra resolver um problema Tu procuraria uma igreja Ou com teus familiares Ou como seria? Bom, eu procuraria a igreja Em primeiro lugar E com certeza Eu pediria ajuda Para os meus pais Olha, eu tento procurar Alguém que tem mais experiência Alguma pessoa que eu confie Que eu tenha afinidade também Como ela tinha falado E pessoas que assim Que eu sei que Vão ter uma experiência Que vão conseguir me ajudar Assim também como Deus Que é um ajudador bastante Então, o meu maior desafio Foi sempre assim Apresentar para outras pessoas Falar para o público Assim, é uma coisa Muito difícil, né? Mas eu sempre tentei Manter a calma Pensar bem Como eu vou falar Como eu vou fazer E dar o meu melhor O que eu consigo fazer Mostrar o que eu sei É isso Quais são teus desafios? Falar com as pessoas É E tu faz alguma coisa Procura ajuda Ou algo assim? Eu vou no psicólogo Falar só isso, né? É Falar em público Assim, que eu sou meio tímida Mas E tu faz alguma coisa Assim, para mudar Ou algo assim? Ou procura alguma ajuda? Ah, eu tento Não ter muita vergonha De falar com as pessoas Sabe? E os teus pais te auxiliam Nisso ou não? Sim, eles mandam Eu chegar na pessoa Assim, e interagir Não ter essa timidez toda E como é que está sendo? Está sendo difícil Ou meio fácil a experiência? Ah, é difícil E quais são os teus desafios? Falar em público Eu tenho muita vergonha E alguém te auxilia? Tu procura ajuda? Falar com meus pais Interagir mais, sabe? E o que eles falam assim para ti? Tipo, de ajuda Que tu tem que fazer Alguma coisa assim? Eles falam para mim Tipo, falar mais Pedir mais ajuda Para os meus amigos também Quais são os seus desafios? Olha, falar em público Também tem Chega na hora da prova Eu tenho que estudar bastante Eu tenho medo Eu sou muito insegura Comigo mesmo E depende ainda do desafio Eu procuro conversar com a pessoa Eu procuro agir com meus pais Porque eu sou bem aberto Com minha mãe Eu não escondo nada dela E tipo, eu tento sempre Deixar em aberto com ela Sempre fazer o possível Para fazer certo Sempre fazendo as coisas Nunca Tentar sempre fazer o melhor de mim Isso E em questão das provas Tu procura ajuda com quem? Quem te auxilia? Eu procuro ajuda com os professores Os meus familiares Para me ajudar Se eu não entendo alguma coisa Eu sempre estou procurando ajuda Eu nunca deixo em... E o retorno que tu tem disso É bom assim? Tu pedindo ajuda para eles E coisa resolve mesmo assim? Resolve Resolve Eu sempre peço E tipo, se eu não entendo Eu sempre vou procurando Entender Saber mais Entendi Então foi essa Nossa entrevista de hoje Foi muito bom estar aqui com vocês Obrigada Esses são alguns desafios Que os jovens enfrentam Porém Sempre podemos contar com alguém Para nos ajudar E quando a ajuda não vem de pessoas Podemos pedir a Deus Nosso ajudador Para todas as horas Voltamos para a mesa Gostaram de ver a Manu Entrevistando os nossos jovens Lá da escola Foi muito bacana E agora nós vamos Para o nosso intervalo comercial E voltamos já já Designo Cucas, roscas e salgados deliciosos Você encontra na Cucas e Delícias 3065-2273 3065-2273 Na rua 25 de julho, 620 Bairro Rio Branco, em Novo Hamburgo Venha conferir a coleção Outono e Inverno Da loja Identidade Fone 3527-3595 3527-3595 Página do Instagram Arroba Ideoficial Na Joaquim Nabuco 261 Ao lado do shopping No centro de Novo Hamburgo Lovely Brigaderia Situada em Novo Hamburgo A Lovely Brigaderia Trabalha com uma linha Diferenciada de brigadeiros Gourmês Para festas e eventos Para mais informações Entre em contato Pelo telefone 98407-7669 Ou pelas redes sociais Facebook Lovely Brigaderia Então nós voltamos agora Com a apresentação do programa Desígnio E nós estamos aqui Sentados nessa mesa Gostosa Farta Que já já a gente vai Aproveitar Que eu sempre brinco Não é cenário É de verdade Vamos poder comer Hoje nós temos Um aniversariante Conosco aqui Né Arthur Vai ser muito legal Depois a gente vai Cantar parabéns Para ele Enfim Continuamos com o Jorge E os adolescentes Da escola Nilo Peçanha E agora nós vamos Para a próxima Pergunta para o Jorge Né A Eduarda Pergunta número 4 Fica à vontade Que idade você tem Eduarda? Eu tenho 11 11 anos Qual o segredo Para vencer As adversidades? É aquilo que eu disse Há pouco né Sendo vencedor na vida Não te faz melhor Do que ninguém A vida sempre Vai te surpreender E o mais importante É vocês se prepararem Para isso Eu acho Que nós somos Um povo Simples Mas não somos Um povo humilde A humildade É a suprema sabedoria Vocês conseguem Tudo com a humildade Então eu acho Muito importante Isso aí Cada um de vocês Vai desenvolver Essa autodefesa Se conhecer É muito importante E outra coisa também Vocês serem pensadores E não servos Vocês pensarem Ter discernimento Isso é muito importante Eu sinceramente Hoje eu estou enriquecido Aqui né Porque ver vocês Conviver com vocês Que nem eu tenho convivido Quase diariamente né Me sentir no lugar de vocês Que foi muito difícil Eu não tive toda essa base familiar Que vocês tem hoje Então vocês tem uma base Muito boa Basta vocês construir Esse caminho do bem Dentro de vocês Que vale a pena Então isso é muito importante O trabalho O estudo Vocês acabarem Estudarem Terminar o estudo De vocês Porque hoje O mínimo O mínimo Que se exige Aí No mundo da indústria No mundo Profissional É uma formação Né E preferencialmente Ainda Quem tem uma formação E a pessoa Que tem uma visão Mais sistêmica né Que não seja Tão bitolada Então isso é muito importante Primeiro passo agora É vocês Concluir o estudo De vocês Fazerem uma Para depois Empreenderem Uma carreira profissional Mas uma carreira profissional De sucesso Né Procurando sempre Agir corretamente Com cidadania Porque hoje Muitas vezes Não Não educamos Para ser cidadão Né Jovens e alunos Para ser cidadão E isso é muito importante Preparar o aluno Preparar os jovens Para ter cidadão Cidadania É o que está faltando Hoje no nosso país Né Pessoas de bem Então Vocês nunca vão se arrepender Se vocês fizerem coisas boas Vocês nunca vão se arrepender Se vocês escolherem Esse caminho do bem Vocês têm essa base De tudo né E não é difícil Superar as adversidades Agora Vocês têm que se prepararem Para isso E eu acho que o estudo Vocês têm a família O estudo E o trabalho Vai dar o tripé O ideal sagrado Que vocês precisam Pensem bem nisso Eu quero aproveitar O gancho do Jorge E perguntar Se alguém de vocês Tem se preocupado Com isso Eu sei que vocês têm 11, 12, 13 anos Mas vocês têm se preocupado De fazer a diferença Com a sociedade O que vocês podem fazer Para ser diferentes Vocês têm Alguém de vocês Se preocupa com isso? Arthur? Na verdade Eu acho que o máximo Que a gente pode fazer Com a nossa idade 13, 11, 12 anos Nessa faixa de idade É respeitar o próximo Que a gente não tem muito Para fazer Para mudar o mundo Mas a gente não precisa A gente não precisa mudar Tipo O mundo por nós A gente pode ser Em atitudes É, a gente pode ter atitudes Que eu não sei muito bem explicar Que diferem Que façam diferença A gente não precisa ser Aquela criança Com falta de educação Que não tem Que não sabe se comportar Dar exemplo E é de pequenas atitudes Isso que fazem a grande diferença Tem que começar Por pequenas atitudes Para indo Porque exemplo A gente precisa de exemplos Bom O que eu vejo É que os jovens Têm muita dificuldade De lidar com problemas De lidar com o mal Mas o mais importante Não esqueçam disso É vocês tirarem o maior bem Do maior mal Isso que é importante É verdade Isso aí Artur A próxima pergunta é tua Qual foi a maior conquista Que a maior e a melhor conquista Que teve na tua vida Na tua opinião Bom O meu maior patrimônio hoje A minha maior conquista Não são os bens Que eu adquiri Foram as pessoas Que eu adquiri Esse é o maior patrimônio Que eu tenho Aquilo que eu aprendi Com a vida Com as pessoas E esse é o maior patrimônio Que eu tenho hoje O homem que eu sou O homem que eu me tornei O exemplo Isso foi uma das coisas Fundamentais para mim Não foi as coisas Que eu adquiri Foi as pessoas Que eu conquistei Que eu conquistei Com amor Com exemplo Muitos perguntam Jorge, tu tem raiva Tu tem ódio Daquelas pessoas Que te maltratavam Que jogavam balde de água Tu era acordado Com balde de água Te davam pedradas Contra pé Não O que restou para mim Foi as pessoas Que me trataram bem Então esse é o maior patrimônio Que eu tenho Para as pessoas Que eu conquistei Pela minha vida Pelo meu trabalho E pela minha retidão Isso é muito importante Tu ser um bom exemplo Para as pessoas O Jorge falou de duas palavras Muito importantes aqui Primeiro ele falou sobre humildade Depois ele falou sobre amor São duas palavras-chave Né Jorge Que mudam o mundo A cara do mundo Porque amor Se você ama as pessoas Você não faz o mal a ninguém Se nós amássemos realmente O próximo Como a nós mesmos Como nos ensinou Cristo As coisas seriam diferentes É porque as pessoas Tem a maneira de dizer Eu adoro ele Eu amo ele O jovem transmite muito isso Para artistas Atores E eu digo porque Eu sinto isso Porque eu sou ator também Já fiz mais de 30 longa metragem Né Mas Primeiro vocês Têm que gostar de vocês Se vocês não gostarem De vocês mesmo Como é que vocês vão gostar do outro A autoestima O amor próprio Isso é muito importante Vocês Não perderem Né Vocês estão em primeiro lugar Porque muitas vezes Acabam né Que hoje Está acontecendo muito suicídio Etc Os pais estão perdendo Seus filhos Para o quarto Para o celular Então Até vocês Podem encabeçarem isso aí Se vocês acham Que alguma coisa Dentro de casa Ou com algum adulto Que está com vocês Não está sendo Aquela medida Não está fazendo bem Para vocês Não está sendo exemplo Vocês devem de falar Isso é muito importante Agora Esse amor Essa autoestima Vocês tem que ter Gostar de vocês mesmos Aprender a amar Então a leitura Hoje eu trabalho muito Com a leitura E com a cultura A literatura é muito importante Ela foi e sempre será Fundamental para a humanidade E para a sociedade Que se vive Por que a leitura é importante E é muito importante Vocês lerem Primeiro No exemplo plático Vocês vão aprender a ler E vão aprender a escrever Mas principalmente Vai trazer pensamentos positivos Para vocês Capaz de reverter Até os pensamentos positivos E aprender a gostar de si mesmo Isso é uma das coisas Muito importantes Porque o mais importante Não é os bens que vocês ganham Os presentes que vocês ganham Ao contrário Quanto mais coisas Vocês ganharem Mais mal vai fazer para vocês Porque isso vai desencadeando Mecanismos endorfínicos E vai fazendo com que vocês Precisem cada vez mais Cada vez mais Jennifer Quer encerrar com a tua pergunta? O que tu gostaria de ensinar Para os jovens hoje Através das experiências? Olha Eu primeiramente Não vou ensinar nada Eu acho que a minha Agora há pouco tempo Eu fui homenageado também Como cidadão porto-alegrense Com a medalha Porto do Sol Mas eu acho que eu me tornei um exemplo E o que eu quero deixar É esse exemplo aí De uma vida De dedicação do trabalho Do bem sagrado Que é o trabalho A família e o estudo É isso que eu quero deixar Que vale a pena ser do bem Que vale a pena escolher esse caminho Quero deixar um legado De transformação De dizer O que acontece hoje? Vocês querem as coisas Muito rapidamente Vocês acham que Que se formam Em dois, três anos Tem que enriquecer Tem que ter sucesso Olha, eu custei muito Para chegar onde eu cheguei Não é assim As coisas que vêm fácil Elas vão fácil Então não tenham pressa De ter sucesso na vida E o que é ter sucesso na vida? É alcançar os objetivos de vocês Não é ser famoso Muitos falam para mim Jorge, tu estás famoso Talvez o que tu vai fazer com isso Bom, se vocês acham Que eu estou famoso Eu vou utilizar dessa forma Para servir de elo de ligação Para aqueles menos necessitados Porque muitas vezes A gente acha Que nossos problemas São piores que os outros E não olhamos para trás Então procuram fazer o bem Procurem o seu bem E ter o objetivo de vocês A gente tem que ser que nem uma flecha Para aprontar para o alvo Isso aí E que nada Nenhum vento Vai mudar essa direção Então aposte vocês Gostem de vocês E sucesso Vocês vão ser aquilo Que vocês querem ser na vida Isso aí Que ótimo Eu estou adorando Por mim a gente nem precisava encerrar Mas é tão gostoso E fica o convite para vocês Vamos fazer a diferença O convite do programa Designo É a gente mostrar Que a gente pode ser diferente Cada um de nós Porque o pensamento é fortíssimo Pensamentos Transformam-se em coisas Não esquecem disso Isso aí Ninguém vai chegar E vai dizer para vocês Que vocês não vão conseguir Se vocês disserem para vocês mesmo Para o eu interior Eu vou conseguir Eu posso conseguir Foi assim comigo Nós vamos para os nossos agradecimentos Então Nossa mesa está farta Eu quero agradecer a Keren Da Lovely Brigaderie Ela está aqui conosco Até veio trazer esses docinhos encantadores Nós amamos E a gente vai se divertir aqui Já já com eles daqui a pouco Cucas e Delícias Sempre nos presenteando Com muitas coisas gostosas para comer A Kira Festogato Que tem cuidado de mim A minha esteticista A Identidade E a Ellen Caroline Que tem me vestido hoje A Mi Carvalho Que é a minha personal hair E as Bíblias personalizadas Que mandaram essa Bíblia linda Aqui para a gente Depois eu mostro melhor para vocês E agora a Manu também tem rapidinho Os agradecimentos dela Isso eu queria mandar um beijo Para a Daniele Mota Que é design de sobrancelha Agradecer pelo carinho que ela tem Ela é muito querida Beijão Beleza e forma Lá no Gil do Calçadão Muito queridos O atendimento deles é show E a Identidade E a Ellen Carolina Que me vestem hoje São muito queridos Valeu aí pelos presentes Eu quero agradecer também A Osa Chus Lá de Lomba Grande Que vai estar conosco Nosso programa também Vai ser nossa parceira Mandou um tênis lindo Aqui para mim Muito obrigada E agora nós vamos aproveitar E curtir essa mesa Que afinal Ela está preparada para nós Opa Aniversário do Arthur Vamos cantar parabéns para o Arthur Parabéns para você Vamos levantar Muita felicidade Muitos anos de vida Depois de uma linda história Para que ele Para que ele Vos exalte No tempo certo Então queridos O nosso segredo É nos humilhar Sermos humildes Para que Deus No tempo certo Nos exalte Fiquem com Deus E até o nosso próximo programa Muitos anos de vida